Casei, ó Até achei que isso nunca ia acontecer Mas aconteceu, de repente aconteceu Agora estou assim, eu tô feliz da vida A Tatiana é abençoada E faz de tudo pra me agradar Tá sempre pronta, linda perfumada Me esperando pra gente jantar Eu também penso nela o tempo inteiro E levo flores no final do dia Deus me tirou daquele desespero A minha vida é só alegria Seu amor me faz viver Seu amor me faz sorrir e cantar Seu amor é tudo Seu amor é tudo Quero mais é te amar Seu amor me faz viver Seu amor me faz sorrir e cantar Seu amor é tudo Seu amor é tudo Eu nasci pra te amar A Tatiana é apaixonada E faz de tudo pra me agradar Tá sempre pronta Tá sempre pronta, linda perfumada Me esperando pra gente jantar Eu também penso nela o tempo inteiro E levo flores no final do dia Deus me faz de tudo Deus me tirou daquele desespero A minha vida é só alegria Seu amor me faz viver Seu amor me faz sorrir e cantar Seu amor é tudo Seu amor é tudo Quero mais é te amar Seu amor me faz sorrir e cantar Seu amor me faz sorrir e cantar Seu amor é tudo Seu amor é tudo Eu nasci pra te amar Seu amor me faz viver Seu amor me faz sorrir, cantar Seu amor é tudo, seu amor é tudo Quero mais é te amar Seu amor me faz viver Seu amor me faz sorrir, cantar Seu amor é tudo, seu amor é tudo Eu nasci pra te amar, casei ó